Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal, Felipe aqui na área. Não repara o setup não, na verdade eu tô em viagem e fiz até alguns vídeos aqui, mas que eu só ia lançar semana que vem, mas veio esse papo fulminante sobre o casamento com comunhão total de bens do Tiago e da Tiago Nigri e da Mayara, ou Mayra Card, não sei nem pronunciar o nome dela. Então, vim aqui fazer um videozinho que eu não ia lançar essa semana, mas eu queria bater esse papo com vocês. Vamos lá, eu fiz algumas anotações, não me perdoe se eu ficar olhando pro meu caderninho aqui, mas primeiramente, coisa rápida sobre ela. Aparentemente, a fofoca da internet é que quando o Tiago se separou, já havia um lance, já havia uma traição com essa tal de Card aí. Se começa um relacionamento assim, chato, né? É uma coisa chata pra caramba, não sei se pra mim vingaria, é uma coisa que já começa com o pé esquerdo, por assim dizer. O que é muito estranho, porque uma das justificativas dela com relação a casar com comunhão total de bens é a questão da religião. E não me leve a mal, eu sou cristão de família evangélica e não tem isso lá na igreja que eu frequento não, rapaziada. Normal lá é casar com separação parcial, comunhão parcial de bens. Nem separação total, porque separação total é um saco. Pra você viver a vida depois disso, tudo tem que ser assinado e tal, mas faz parte também. Não tem nada de errado casar com separação total ou ao menos comunhão parcial de bens. Mas aparentemente ela convenceu ele a fazer isso. E eu digo convenceu porque o papinho dela ficou muito esquisito nesse sentido de ah, nós conversamos, eu joguei, não sei o que. E aí a minha percepção, eu posso estar errado, não estou fazendo julgamento aqui, é a minha percepção. Parece que ela que foi jogando isso, jogando verde pra colher maduro, fez aquele joguinho ali. E aí, você vai casar assim? Não vai se não casar assim? Não me ama. E eu acho estranho que ela usou um ponto que o Jordan Peterson fala lá nos Estados Unidos. Ele fala que a questão do casamento, quando você se recusa a se casar com uma mulher, significa que na verdade você está botando ela de banho-maria ali, porque pode ser que alguma coisa melhor apareça. Ela usou muito desse argumento do tipo, se você não casa em comunhão total de bens, você não realmente ama. Você parece que não está acreditando que o relacionamento vai ser pra sempre. Tá ok? Então eu acho isso meio esquisito. Mas, convenhamos, aparentemente ela tem a grana dela. Onde eu consegui pesquisar, ela tem em torno de 20 milhões de reais em patrimônio. O Tiago foi mais difícil. Eu achei alguns lugares que ele tinha 22 milhões, outros lugares falavam em até 400 milhões. Levando em consideração que ele diz que ele quer ser um bilionário, eu acho que está mais pra 400 milhões do que pra 22 milhões. Beleza. Agora vamos falar do Tiago, que é o que interessa, porque eu quero falar de assuntos masculinos. Rapaziada, olha só. Começo da conversa, como eu falei, a fofoca que dizem é questão de traição. Você começar um relacionamento já com base numa traição anterior, já está errado, campeão. O negócio já começa com o pé esquerdo, já começa nublado. A pessoa, mesmo a ser de luz que vai estar do teu lado, sabe que você trai. Então vai ter sempre aquela pulga atrás da orelha, né? Segundo, cara, aparentemente, se tudo foi bonitinho, o cara já começou a namorar com ela em fevereiro, acho que terminou, separou em janeiro, começou em fevereiro e estamos em agosto e o cara já está casando. Acho que foram três meses de namoro, noivô, mais três meses, quatro meses, já vai casar. É sério isso, rapaziada? Eu falo aqui entre três e seis meses para começar a conhecer a pessoa que está do teu lado. Casar em seis meses? Rapaziada, é tiro no pé, vocês estão de brincadeira. Então, assim, fazer isso, fazer essa coisa nessa velocidade e ainda por cima colocar em comunhão total de bens? Que isso, campeão? Pô, tu manja muito de grana, de finanças, dá altas dicas aí, cheio dos seguidores, respeito muito o seu trabalho, não tem nada contra. Mas, pô, pensa um pouquinho, filhão. Você está de brincadeira. Qualquer camarada meu que vem falar, pô, conheci essa mulher, pô, tem uns três meses eu vou ficar noivo, daqui a três meses eu vou casar, pô, eu vou dar um tapa na cara do sujeito e falar, meu irmão, acorda para a vida que está maluco. Não, eu vou casar com comunhão total de bens. Para quê? Para daqui a seis meses fazer que nem a mulher, a ex-mulher do Paul McCartney fez. Casou com comunhão total de bens, deu uns seis meses, ah, estou assim, não estou legal, quero separação. Não tem porquê, não dá. Vai entrar lá, vai levar a metade e foi. Isso aqui, sabe, me deixa um absurdo, porque simplesmente você bota todo o seu patrimônio na mão dela. Eu sei que ela tem grana, campeão, eu sei que ela tem 20 milhões de reais, mas eu aposto a minha grana que ele tem no mínimo uns cinco vezes mais patrimônio. E para quê? Não tem nada de amor nisso, eu tenho que provar o amor, para provar o amor tem que ser comunhão total de bens. Quando começa esse papo, aí você junta a questão da possível traição, papo de ficar empurrando comunhão total de bens. Isso não está cheirando flores do campo. Isso tem alguma tramônia por trás, não é possível. Um cara inteligente como o Tiago, que manja fazer dinheiro e tudo mais, pô, parece que focou na grana e esqueceu de relacionamento. Como é que o cara em seis, sete, oito meses, sei lá, já quer casar comunhão total, rapaziada, isso é algum buraco emocional, alguma carência. Ou foi uma sentada forte que mudou a percepção do cara para a vida. Alguma coisa aconteceu ali para ele realmente fechar os olhos e seguir igual um cego num quarto escuro procurando um gato preto que não está lá. Esse cara deve estar meio perdido na vida para ir assinando tudo dessa maneira. E eu espero que isso não aconteça com vocês. Eu sei que vocês são dez vezes mais inteligentes do que isso nessa situação específica e não vai acontecer. Pelo amor de Deus, é o que eu falo. Para conhecer a garota, entre três e seis meses, você realmente começa a perceber algumas coisas. Eu canso de falar que a maioria dos e-mails que eu recebo é, ah, eu comecei a namorar com a garota e agora descobri que ela é promíscua. Descobri o porquê. Porque namorou com a garota em duas semanas. Aí passa-se três, quatro, cinco, seis meses, começa a descobrir os podres. Quanto tempo esse cara está junto? Já descobriu todos os podres? Está super ultra feliz? Pô, aparentemente em três, quatro meses estava noivando? É brincadeira, rapaziada. Não me leve a mal. Não tenho nada contra casamento. Se você realmente conhece, acredita, quer casar, vai fundo. Bota uma comunhão parcial, separação total e vai na fé. Vai tentar ser feliz, não tem problema nenhum. Agora, vai botar comunhão total com uma garota que provavelmente, segundo a internet, foi iniciado por traição. Que ela tem uma grana, mas não se compara com a sua. Que ela botou a ideia na cachola ali que tem que casar com comunhão para provar o amor. Está muito mal contado, Tiagão. Está difícil de engolir essa aí. Rapaziada, deixa os comentários aí e a gente vai conversando. Obrigado mais uma vez pela audiência. Se gostou desse vídeo, assistam outros. Se gostaram dos outros, se inscrevam no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. Fui!